Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo a música Dias de Guerra, boa obra, né, que são duas músicas juntas, na verdade, né, da Valesca Maísa, 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 sei lá como é que se fala esse nome. Bom, mas eu vou passar para vocês aqui a música, tá, uma música um pouco grande, né, foi feita uma votação lá no YouTube e escolheram pelo tom original da música, tá, então ela está em dó sustenido, beleza? E não esquece aí de comentar no vídeo de onde você está assistindo esse tutorial, tá, seu nome, cidade e tudo mais. Lembre que tem um link para o nosso grupo no WhatsApp aí na descrição, link da cifra na descrição e os links dos meus cursos também na descrição aí, se caso você quiser se tornar meu aluno, você pode estar acessando esses links, tá bom? Vamos para o tutorial, então? Começa aqui a música, né, com dó sustenido, né, tá, que é uma versão ao vivo, né, eu tô cuidando, tô zelando, beleza? Depois vai para Fá sustenido, tô segurando, tô acalmando, tô te guiando, dó sustenido de novo, tô te moldando e o resto é detalhe, só o sustenido, eu estou anotando, aí vai para Lá sustenido menor, tá, tô indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá, tá indo aos pouquinhos, né, mas você vai chegar lá, o que um vencedor, Fá sustenido, sem suas guerras para ganhar, mas fique sabendo, Dó sustenido, que durante esses dias, Sol sustenido, contigo eu vou lutar, aí faz, contigo eu vou lutar, é um contra, tá, contigo eu vou lutar, beleza? Então vamos lá, mas fique sabendo, Dó sustenido, que durante esses dias, Sol sustenido, contigo eu vou lutar, Lá sustenido menor, Fá sustenido, tá, mas fique sabendo, Dó sustenido, que durante esses dias, Sol sustenido, você pode confiar, aí de novo, ó, Lá sustenido menor, Fá sustenido, ok? Continuando aqui, e vai para o campo de batalha, Dó sustenido, eu estou na retaguarda, Sol sustenido, aqui eu não sei cantar muito bem a música não, tá, pode ir, que eu vou cuidar, aí aqui, cai num Lá sustenido menor e começa a introdução, tá, passei meio rápido aqui, que depois eu vou repetir de novo isso aqui, né, e aí agora a gente vai para a introdução, tá, a introdução tem os acordes de Lá sustenido menor, Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, vai repetir essa sequência, Lá sustenido menor, Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido e termina no Fá sustenido, ok? Lembra que essa cifra está aí na descrição, tá, para você poder ir acompanhando, agora vamos pegar a parte melódica da introdução, a parte melódica da introdução vai ficar aqui, aqui, ó, sobre o Lá sustenido menor, ó, tá, de novo, ó, tá, vou fazer bem devagarzinho, ó, aí, repete, tá, faz, Vamos pegar com calma, então, então vamos lá, sobre o Lá sustenido menor, Lá sustenido menor, você vai fazer aqui, ó, Lá sustenido, Dó, Dó sustenido, aí vai cair no Lá sustenido, aí vai cair no Lá sustenido, vai fazer Lá sustenido de novo, Fá, Ré sustenido, Ok? E depois vai tocar o Fá e vai cair no Ré sustenido, vai fazer uma quedinha aqui, ó, Dó sustenido, Dó e Lá sustenido, Beleza? Depois vai fazer aqui, ó, Lá sustenido, Dó, Só sustenido, Fá, Fá de novo, cai no Ré sustenido, depois vai fazer Dó sustenido, Dó, Dó sustenido, Beleza? Isso aqui é a introdução, tá? Então, vamos de novo, tocado uma vez devagar, E aí, você vai segurar aqui o Fá sustenido, Só sustenido maior, Beleza? Vai entrar cantando agora, Dó sustenido, tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate, não tem tamanho, tudo segura Dó sustenido, tá? Vai cair aqui no Fá sustenido, tá? Então, é que eu não sei cantar mesmo, né? Então, assim, pega o tempo, ó, 1, 2, 3, 4, repete o Dó sustenido, 1, 2, 3, 4, repete, 1, 2, 3, 4, volta pro Dó sustenido, São dias pra lutar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, repete, em dias de guerra, de novo, 3, 4, 1, 2, 3, 4, É, deixa eu me achar aqui na letra, que nem em dias de guerra, o nosso inimigo é a sua fraqueza, Nossa é ele, quem está contigo na peleja, é, isso aí, é, que a letra é muito grande, fica muito tempo no acorde, né? É difícil mesmo. Aí, vai aqui pro Fá sustenido, acalma, insista, de novo, ó, todo esse tempo, se anima, são dias pra lutar, Dó sustenido, tá? E é literalmente isso aqui, tá? Não vai ficar fazendo um monte de dedilhado, não. A não ser, se eu não me engano, aqui na parte do Fá sustenido, você pode fazer aqui, assim, Tá? Dessas duas partes, né, ó, quer ver, ó, tem dias, dá vontade de chorar, São dias pra lutar, tá vendo? Então, aqui, ó, um Lá sustenido, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, e aí volta pro Dó sustenido, tá? Beleza? Aí, vai fazendo a outra vez, né? É, vai repetir, tá? Beleza? Segura. Aí, agora vai vir o Mais Eu Bensei, Mais Eu Bensei, Lá sustenido menor, A matéria-prima que eu te formei, Fá sustenido, tá? Eu já sabia que teria dias, Cadê? É, pra cantar é brabo aqui, hein? É, vamos de novo, Mas Eu Bensei, a matéria-prima que eu te formei, Fá sustenido, Eu já sabia que teria dias, Dó sustenido, Que tudo isso ia pesar, Sol sustenido, E a pressão ia aumentar, Aqui, ó, na pressão ia aumentar, vai ter esse tempo, tá? Ó, é, Cadê? A pressão ia aumentar, tá vendo? 1, E, 2, E, 3, tá? É no E, ó, 1, E, 2, E, 3, 4, tá bom? Então, vamos de novo, ó, Mas Eu Bensei, A matéria-prima que eu te formei, Fá sustenido, Eu já sabia que teria dias, que isso tudo ia pesar, Sol sustenido, né? E a pressão ia aumentar, Mas Eu te dou uma notícia, Dó sustenido, Quanto maior a guerra, maior a vitória será, tá? Então, quanto maior a Cadê? Ah, a pressão ia aumentar, Lá sustenido menor, Fá sustenido, Mas Eu te dou uma notícia, Dó sustenido, Quanto maior a guerra, Sol sustenido, Maior a vitória será, Dó sustenido, tá? Até aqui, A música é um pouco comprida, Não vai dar pra eu ficar parando muito nas partes, tá bom? Vamos lá, Agora vem essa parte que eu tô cuidando, Aqui dá pra pôr um string, tá? Eu não vou pôr agora, porque no meu editorial ficar trocando de timbre é ruim, Mas ele faz aqui, Eu tô cuidando, eu tô zerando, Você pode tocar desse jeito aqui, tá? O string, ou você pode fazer Só que com o string, tá? Então, é Dó sustenido, tô cuidando, eu tô zelando, tá? Fá sustenido, tô segurando, tô acalmando, Dó sustenido de novo, Tô te guiando, tô te moldando, E o resto é detalhe, só sustenido, E eu estou anotando, Aí agora vai vir de novo aquela parte que a gente tocou agora há pouco ali acima, né? É, tô indo aos pouquinhos, né? Aí vai ser, ó, tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá, beleza? Lá sustenido menor, o que um vencedor, Fá sustenido, né? Sem suas guerras pra ganhar, Dó sustenido, Mas fique sabendo que durante esses dias, Então, Dó sustenido, Sol sustenido, Contigo eu vou lutar, Aqui mudou um pouco o tempo, tal, então é, Contigo eu vou lutar, Um, E, Dois, E, Três Um, E, Dois, E Um, E, Dois, E É isso aqui, Um, E, Dois, E, tá? Então, ó, Lá sustenido, Menor, Dó, é, Sol sustenido, Fá sustenido, tá? Um, E, Dois, E, Três, E, Quatro, Um, beleza? Então, vamos lá, mas fique sabendo, Dó sustenido, Que durante esses dias, Sol sustenido, Você pode confiar, Tá? Lá sustenido, Sol sustenido, Sol sustenido, Vai pro campo de batalha, Eu estou na retaguarda, Dó sustenido, Sol sustenido, Pode ir, que eu vou cuidar. Aí, aqui, agora, faz a introdução de novo, né? Só que não vai cair no Fá, Já volta no Mais Eu Bensei, Mais Eu Bensei, Lá sustenido menor, né? A matéria firma que eu te formei, Fá sustenido, vamos seguindo. Já sabia que teriam dias, Dó sustenido, Que se apesar, Sol sustenido, E a pressão ia aumentar, Lá sustenido menor, Fá sustenido, Mas eu te dou uma notícia, Dó sustenido, Quanto maior a guerra, Sol sustenido, Maior a vitória será. Aqui no Maior a vitória será, Tem uma frase de guitarra, tá? Que a gente vai pegar aqui, que é aqui, ó. Isso aqui, tá? É esse acorde aqui, ó, Que é um Dó sustenido, Sus dois, Com baixo em Fá sustenido, tá? Vai ficar aqui, ó. Mas eu te dou uma notícia, Quanto maior a guerra, Maior a vitória será. Eu não te, eu não te trouxe aqui, ó. Eu errando a letra. Eu não, eu não, Olha que difícil. Eu não te trouxe aqui. Vamos lá, depois a gente pega essa parte. Vamos pegar essa parte aqui do solo. Isso que dá, não saber cantar. Ó, vai ser aqui, então. Esse Dó sustenido, Sus dois, Com baixo e Fá sustenido, assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Ah, no cinco acaba no seis, né? Porque o seis segura um tempo, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer quatro vezes, tá? Essa frase. Aí você vai entrar no resto do sostenido menor. Eu não. Agora acertei como é que canta. Agora aqui, o que que acontece? Nessa parte, a música muda de tom. Ela vai pra Fá sustenido, tá? Mas aí, ninguém precisa saber que ela mudou de tom, né? Só vocês que estão sabendo aqui. Então, vai ser o seguinte, ó. Eu, Ré sustenido menor, não, Dó sustenido. Te trouxe aqui para morrer, tá? Aqui é um Sol sustenido menor com sétima, tá? Olha que legal. Você pode fazer um Si na mão direita e o baixo em Sol sustenido na esquerda, que você tem um acorde, tá vendo? E isso aqui não é Si com baixo em Sol sustenido, tá? Pelo amor de Deus, hein? É Sol sustenido menor com sétima, tá? Vamos lá, então, hein? Vamos pegar de novo, ó. Doeu não. Vamos lá, ó. Eu não te trouxe aqui para morrer, beleza? Sol sustenido menor, né? Será que você se esqueceu? Ó, não esqueceu. É, Fá sustenido com Lá sustenido, Si. Que eu penso mais alto que você, Fá sustenido. O meu caminho é maior que o seu. De novo, Fá sustenido. Então, levante A, Ré sustenido menor, cabeça, né? Dó sustenido. E volte a projetar. Sol sustenido menor com sétima. Não risque nada do... Fá sustenido com Lá sustenido. Papel, Si. Porque eu sou fiel. Aí, aqui é um Dó sustenido. Eu vou fazer... Ó, deixa eu ver se eu consigo cantar. Sique nada do papel. Porque eu sou fiel pra... Faz um... No Dó sustenido, tá? Então, não risque nada do papel. Porque eu sou fiel pra realizar. Ok? De novo, ó, cai no Fá sustenido aqui, ó. Tá? Ó, aqui é um Dó sustenido, ó. Tá? Então, vou pegar. Não risque nada do papel. Porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra. Beleza? Então, fez o... Porque eu sou fiel pra realizar. Caio no Fá sustenido. Quem começou a boa Ré sustenido menor, obra. Dó sustenido. É fiel pra terminar. Sol sustenido menor. No seu tempo. Fá sustenido com Lá sustenido. E na sua hora, Si. Ele tudo cumprirá. Fá sustenido. Passa os céus e passe a terra. Dó sustenido com baixo em Fá. Sua palavra não passará. Sol sustenido menor. Porque mais F é Fá sustenido com Lá sustenido. Que ele, Si. Nunca ouve Dó sustenido. E não haverá Ré sustenido menor. Dó sustenido. Agora, lembra aquela parte que a gente fez lá do string? Aqui é igual, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Fez, né? Vai vir aqui, ó. O homem te prometeu. E depois se arrependeu. Mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Vai fazer. Beleza? Então, se você puder pôr string, vai ficar legal, tá? O homem te prometeu. Até dei a engasgadinha aqui. Vamos de novo, ó. O homem, Ré sustenido menor, te prometeu. Aí, ó. Ré sustenido menor. Dó sustenido, tá? Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Beleza? Tem que treinar isso. Vamos lá. O homem te prometeu. Cai no Si. E depois se arrependeu. Mas fiel é Deus. Fá sustenido. Ré sustenido menor. Fiel é Deus. Dó sustenido. E vai fazer aqui. É uma frasezinha aqui na pentatônica. Que é. Lá sustenido. Dó sustenido. Ré sustenido. Fá sustenido. E cai de novo no Ré sustenido menor. Disse que ia te ajudar. E depois foi embora. Mas fiel é Deus. É a mesma sequência de acorde, tá? Vamos pegar isso aqui, ó. Lá sustenido. Dó sustenido. Ok? Ré sustenido. Fá sustenido. Cai no acorde. Ré sustenido menor. Disse que iria te ajudar. Faz a brequezinha. Dó sustenido. Si. E depois foi embora. Mas fiel é Deus. Fá sustenido. Ré sustenido menor. Fiel é Deus. Dó sustenido. Vai pro Ré sustenido menor. Não falha. Não tarda. Si. Mas sempre. Chega na hora exata. Ele não mente. Fá sustenido. Não se arrepende. Pois ele zela. Dó sustenido. Por sua palavra. Já prepara o coração. Ré sustenido menor. Pra ver Deus. Completar esta linda obra. Fá sustenido. Que ele começou na sua vida. Dó sustenido. E você vai cantar. Aí aqui né. Que ele começou na sua vida. E você vai cantar. Esqueci que tinha que segurar o Dó sustenido. Aí vai fazer um break. Tan tan tan. No Fá sustenido. Tá. Então ó. Que ele começou na sua vida. E você vai cantar. Aí eu faço aqui ó. Quem começou a boa obra. Beleza? Então. Três. No Fá sustenido. Um, dois, três. Quem começou a boa. Ré sustenido menor. Obra. Dó sustenido. É fiel pra terminar. Sol sustenido menor. No seu tempo. Fá sustenido com Lá sustenido. E na sua hora. Si. Ele tudo cumprirá. Fá sustenido. Passa os céus. E passe a terra. Dó sustenido. Sua palavra não vai passar. Só o sustenido menor. Porque mais fiel. Fá sustenido com Lá sustenido. Que ele. Beleza? Nunca houve Dó sustenido. E não haverá. Não haverá. Vai fazer de novo. Os três toques no Fá sustenido. Beleza? Vai ficar aqui ó. Nunca houve. Não haverá. Quem começou a boa obra. Beleza? Seguindo. É fiel pra terminar. Sol sustenido menor. O sétimo. No seu tempo. E na. Fá sustenido com Lá sustenido. Ora. Si. Ele tudo cumprirá. Fá sustenido. Passe os céus e passe a terra. Dó sustenido com baixo em Fá. Sua palavra não vai passar. Só o sustenido menor. Porque mais Fiel. Fá sustenido com Lá sustenido. Que ele. Si. Nunca houve. Dó sustenido. E não haverá. Aí vai ser ó. Ré sustenido menor. Dó sustenido. Si. Mas Fiel. Dó sustenido. É Deus. Ré sustenido menor. Fiel. Que meu Deus. Né? É. Nunca. Nunca. Ouve. Si. Dó sustenido. E jamais haverá. Fá sustenido. Musiquinha. Comprida, né? Mas. Eu acho que é isso aí, tá? Treine com calma. Com paciência. Cifra tá aí na descrição. Ok. Você vai acompanhando de boa, tá? Os links dos cursos estão aí na descrição. E se você precisar falar comigo. Tá tudo aí, tá bom? Um abraço.